Olá, minhas pontinhas de luz! Tô aqui com uma novidade hoje. Tudo começou quando o Rui, meu marido, que tá aí do outro lado da câmera, me deu uma ideia. E eu amei a ideia. A ideia foi o seguinte. Eu tenho vários livros que eu adoro. E vocês estão sempre me pedindo, me perguntando dicas de livros que possam ajudar vocês. E muitas vezes eu dou os nomes, mas na correria do dia a dia, às vezes, a gente também não tem tempo ou esquece de comprar o livro e aí por diante. E aí ele falou, amor, por que a gente não grava você lendo os seus livros favoritos? E eu amei a ideia. Porque tem alguns livros, como por exemplo esse que eu tô segurando, que eu li há muitos anos atrás e me ajudou muito. E assim, lendo ele pra vocês, eu já releio de novo e a gente já vai aqui aprendendo ou relembrando coisas juntos. Então vai ser da seguinte forma. Eu vou escolher meus livros favoritos pra ir lendo aqui junto com vocês. Às vezes a gente até pode ir comentando alguma coisa. Não se preocupem, não vai ser tudo num vídeo só. Eu vou fazendo por partes, por capítulos. Eu coloco ali no título livro tal, parte 1, parte 2, parte 3, pra você poder ir acompanhando. A gente vai colocar aqui dentro do nosso canal numa parte que é de podcast. Diz o Rui, a gente vai ver bem como isso funciona, mas parece que se a gente pôr o vídeo nessa parte de podcast aqui dentro do nosso canal do YouTube, aí você pode escutar o vídeo com a tela desligada. Então, de repente, você tá dirigindo, dá pra pôr só pra ficar ouvindo, né, ou limpando, lavando louça, ou de repente até quer descansar um pouco, relaxar um pouco, quer colocar só pra ficar ouvindo, fica até ali com a tela desligada. Nós vamos tentar organizar isso. Mas, de qualquer forma, o vídeo está aqui. E eu resolvi começar com esse livro que se chama O Milagre da Manhã, de Hal Elrod. Não sei se eu falei o nome certo, acho que é assim. Esse livro me ajudou muito, muito numa época da minha vida. Tanto que, olha, quantas anotações nele. Eu até já trouxe algumas vezes, né, Desafio da Manhã, algumas coisas pra gente fazer juntos, aqui nas minhas redes sociais. Então, eu resolvi começar com esse, que é um livro mais curtinho, pra gente já se animar de começar. Então, eu vou começar. Hoje eu vou ler o capítulo 1 pra gente. É, eu tô animada, porque faz tantos anos que eu não leio, que eu nem lembro mais o que tem, assim, né, em cada capítulo. Eu pulei aqui a parte da introdução e tudo mais, pra gente já ir direto ao ponto. Então, capítulo 1 fala assim, o nome dele é Está na hora de despertar para o seu potencial pleno. E começa com uma frase de Seth Godin. A vida é curta demais. Isso é repetido com frequência suficiente pra ser um clichê. Mas dessa vez é verdade. Você não tem tempo pra ser infeliz e medíocre. Isso não é apenas sem sentido. É doloroso. E aí vem uma frase de George Lorimer. Você precisa despertar toda manhã com determinação se vai para a cama com satisfação. E começa o capítulo. Por que é que quando um bebê nasce, muitas vezes, nos referimos a ele como o milagre da vida? Mas depois, passamos a aceitar mediocridade para as nossas próprias existências. Onde no caminho perdemos de vista o milagre que nós estamos vivendo? Quando você nasceu, todos lhes asseguraram que você poderia fazer, ter e ser qualquer coisa que desejasse quando crescesse. Pois bem, e agora que cresceu? Você está fazendo, tendo e sendo tudo o que sempre desejou? Ou em alguma parte do caminho você redefiniu qualquer coisa e tudo pra poder se contentar com menos do que de fato deseja? Há pouco, li uma estatística alarmante. O americano médio está 10 quilos acima do peso, tem 10 mil dólares em dívidas e está levemente deprimido, não gosta do seu trabalho e tem menos do que um amigo íntimo. Isso é um dado dos Estados Unidos, né? Mas podemos dizer que é bem parecido no mundo todo, inclusive no nosso querido Brasil. Mesmo que apenas uma fração dessa estatística seja verdadeira, os americanos precisam acordar imediatamente. Todos nós, no mundo todo. E quanto a você? Está maximizando o seu potencial e criando os níveis de sucesso que realmente deseja? Em todas as áreas da sua vida? ou existem áreas da sua vida nas quais você está se contentando com menos do que na verdade deseja? Você está se contentando com menos do que é capaz e depois justificando que está tudo bem? Ou está pronto para parar de se contentar para que possa começar a viver a sua vida, a sua melhor vida? Você sabe aquela vida dos seus sonhos. Criando sua vida nível 10. Uma das minhas reflexões favoritas compartilhada por Oprah foi quando ela disse A maior aventura que você pode realizar é viver a vida dos seus sonhos. Eu não poderia concordar mais. No entanto, tão poucas pessoas chegam ao menos perto de viver a vida dos seus sonhos que a própria frase se tornou um clichê. A maioria se conforma com uma vida de mediocridade, aceitando de forma passiva o que a vida lhes dá. Até realizadores altamente bem sucedidos em uma área como nos negócios tendem a se contentar com mediocridade em outra área como a sua saúde ou seus relacionamentos. Como o autor best-seller Seth Godin afirmou com muita eloquência Existe uma diferença entre médio e medíocre? Não muita. Não há nada que diga que você deva se contentar com menos do que de fato deseja em qualquer área só porque a maioria das pessoas faz isso. Mesmo que a maioria das pessoas inclua seus amigos familiares e colegas. Você pode se tornar um dos poucos que realmente conquistam sucesso extraordinário em todas as áreas da sua vida ao mesmo tempo. Felicidade saúde dinheiro liberdade sucesso amor você pode ter tudo sim. Se estamos medindo sucesso satisfação e realização em qualquer área de nossas vidas em uma escala de 1 a 10 todos queremos o nível 10 certo? Nunca encontrei ninguém que dissesse ah não eu quero só nível 7 na saúde eu não pretendo ser saudável demais e ter energia demais ou quem sabe sabe tudo bem pra mim um relacionamento nível 5 sério não me importo de brigar com meu companheiro e não ter minhas necessidades satisfeitas e definitivamente eu não quero que a gente seja um daqueles casais que são tão felizes que irritam outros casais o que você está prestes a descobrir é que obter sucesso nível 10 em todas as áreas não é apenas possível é simples trata-se simplesmente de dedicar tempo intencional a cada dia pra se tornar uma pessoa nível 10 capaz de criar atrair conquistar e sustentar sucesso nível 10 em todas as áreas vou fazer um parêntese aqui tá eu concordo mas acho que a gente tem que ter também um pouco de cuidado em ler que é tão fácil tão simples tudo estar nota 10 e manter nota 10 acho que não é bem assim mas eu gosto do incentivo gosto do espírito entendeu é aquilo que eu sempre falo a gente mira na lua que se a gente não acertar a lua pelo menos a gente vai parar nas estrelas entendeu então eu gosto dessa intenção dessa energia boa de vamos lá a gente consegue um nível 10 dá não quer dizer que a gente vai estar tudo nível 10 na vida e mantendo o nível 10 com facilidade igual ele tá falando mas se a gente tiver esse espírito essa motivação a gente com certeza vai conseguir estar ainda melhor mais feliz mais saudável na nossa vida voltando e se eu lhe dissesse que tudo tem início com a maneira que você desperta de manhã e que há passos pequenos e simples que você pode começar a dar hoje que o capacitarão a se tornar aquele que precisa ser para criar os níveis de sucesso que realmente deseja e merece em todas as áreas dessa vida você ficaria empolgado ao menos acreditaria em mim alguns não muitas pessoas ficaram exaustas elas tentaram de tudo para consertar suas vidas seus relacionamentos e ainda não estão onde desejam estar eu compreendo já estive lá então com o tempo aprendi algumas coisas que mudaram tudo estou oferecendo minha mão a você e te convidando ao outro lado o lado onde a vida não é apenas boa é extraordinária de uma maneira que só imaginamos que poderia ser este livro constrói três argumentos imperativos primeiro você é justamente tão digno merecedor e capaz de criar e sustentar saúde riqueza felicidade amor e sucesso extraordinários em sua vida quanto qualquer outra pessoa na terra é absolutamente crucial não apenas para a qualidade da sua vida mas para a influência que você tem sobre a sua família seus amigos clientes colegas de trabalho comunidade e qualquer outra pessoa que a sua vida toque que você comece a viver de acordo com essa verdade concordo importantíssimo a gente saber que a gente merece que a gente é capaz número dois para que você pare de se contentar com menos do que merece em qualquer área da sua vida e para criar os níveis de sucesso pessoal profissional e financeiro que deseja você deve primeiro dedicar tempo todos os dias a se tornar a pessoa que precisa ser que seja qualificada e capaz de atrair criar e sustentar consistentemente os níveis de sucesso que pretende alcançar tá então ele tá falando que pra gente não se contentar com menos do que a gente merece a gente vai precisar colocar um pouco de tempo né em nos preparar para isso tá bom faz sentido e número três como você acorda cada dia e a sua rotina matinal ou a falta dela afetam dramaticamente os seus níveis de sucesso em cada área da sua vida manhãs concentradas e produtivas geram dias concentrados produtivos e de sucesso o que inevitavelmente cria uma existência de sucesso da mesma maneira que manhãs desconcentradas improdutivas e medíocres geram dias desconcentrados improdutivos e medíocres e finalmente uma qualidade de vida medíocre simplesmente mudando a maneira como desperta de manhã você pode transformar qualquer área da sua vida mais rápido do que jamais imaginou ser possível beleza agora vou fazer aqui meu parênteses né eu vejo esse livro desde o primeiro dia que eu li tendo coisas pra gente aprender com ele mas como se eu lembro que uma vez eu tinha algum livro que o Rui meu marido falou pra mim nossa ler esse livro é muito legal eu falei ah mas eu não concordo muito com as coisas que tem ali ele falou você não quando lê uma coisa você não precisa concordar com tudo você extrai o que tem de melhor e pode te ajudar na vida né que tem ali então por exemplo aqui ele tá falando que se a gente não tiver um início de manhã produtivo concentrado a gente vai ter uma vida medíocre eu não concordo 100% eu concordo com a parte de que se a gente começar o dia já alinhados cuidando da nossa saúde lendo um livro meditando comendo um café da manhã saudável obviamente isso vai nos ajudar muito durante o dia todo vai tipo elevar a barra de nível do nosso dia e a gente já começa a mil por cento digo em todos esses quesitos né de nos cuidar cuidar nossa vida e tudo mais só que a gente tem que entender que tem pessoas com estilos de vida diferentes às vezes não por escolha ou por escolha né por exemplo eu mesma agora as minhas manhãs antigamente quando eu lia esse livro eu poderia acordar cedinho e fazer né tirar que seja meia hora uma hora para eu fazer tudo isso agora eu acordo de manhã e eu fico com as minhas filhas pequenas cuido delas do café da manhã tiro o pijama ajudo a brincar resolvo as tretas ali né então eu também não posso achar que porque agora a minha manhã começa cuidando delas que a minha vida vai ser medíocre mas sim eu posso entender que o que esse livro vai me ensinar eu posso fazer ajustes para quando eu acordar ou de repente tentar acordar um pouquinho mais cedo que elas para ter muito mais energia muito mais saúde muito mais motivação para ter uma vida melhor que vai afetar a mim vai afetar elas vai afetar meu trabalho minha família e tudo mais então assim eu sempre tenho muito cuidado ao ler as coisas e tirar o que funciona para mim entendeu senão a gente lê um negócio desse né a gente que é mãe já acorda ali no furacão das crianças a gente pensa lascou a vida então não a gente sempre pode adaptar e aprender algo com isso próxima parte mas Raul que é o nome do autor eu não sou uma pessoa matinal e aí ele fala e se você já tentou acordar mais cedo e não funcionou eu não sou uma pessoa matinal você diz sou uma coruja noturna não há tempo suficiente no dia além disso preciso de mais sono não menos isso tudo também era verdade para mim antes do milagre da manhã se você ler a página de abertura desse livro verá que também era verdade para os grandes realizadores e agora praticantes do milagre da manhã Pat Flynn e MJ DeMarco independente das suas experiências passadas mesmo que você tenha tido dificuldade em despertar e seguir em frente pelas manhãs durante toda a sua vida as coisas estão prestes a mudar o milagre da manhã provou funcionar para o estilo de vida de todo mundo e no capítulo 8 ajudarei a fazer funcionar para você customizando o seu milagre da manhã para se adequar ao seu estilo de vida e realizar os seus maiores objetivos e sonhos esses novatos em levantar cedo de empreendedores vendedores presidentes de companhias professores corretores imobiliários mães que ficam em casa estudantes de ensino médio universitários e todo mundo no meio ficaram tão empolgados com as mudanças profundas que experimentaram que muitos estão até postando vídeos sobre seus resultados nas redes sociais e depois compartilhando com seus amigos apenas leia algumas das histórias de sucesso nas páginas iniciais desse livro e você verá os efeitos profundos você encontrará resultados na vida real como minha vida está mudando tão rapidamente que não consigo acompanhar meu negócio estava enfrentando dificuldades mas depois que comecei o milagre da manhã fiquei impressionado com como apenas trabalhando em mim mesmo todo dia eu fui capaz de reverter tudo ou né outros aqui tem outras histórias né de pessoas estou apenas no dia 79 do milagre da manhã e não perdi um único dia essa é a primeira vez que me dispus a fazer algo e realmente seguir em frente por mais de alguns dias ou semanas e até desde que comecei o milagre da manhã dez meses atrás minha renda mais do que dobrou estou na minha na melhor forma da minha vida e uma das minhas favoritas do autor né perdi 12 quilos usando o milagre da manhã maior renda melhor qualidade de vida mais disciplina menos estresse e até perda de peso está tudo disponível para você no próximo capítulo vou lhe mostrar exatamente como eu usei o milagre da manhã para ir do meu ponto mais baixo um negócio falindo me afogando em 425 mil dólares de vidas de dívidas pessoais profundamente deprimido e na minha pior forma física para construir diversos negócios de sucesso mais do que dobrar minha renda pagar 100% da minha dívida conquistar meu sonho de me tornar um palestrante renomado internacionalmente ter minha história contada na série best seller de livros chicken soup for the soul ser entrevistado em programas de rádio e tv em todo o país e ter um desempenho no meu auge mental e físico completando uma ultramaratona de 83 km uau tudo em menos de 12 meses menos de um ano você também descobrirá alguns segredos não tão óbvios que tornarão seu sucesso virtualmente garantido o milagre da manhã não é apenas simples é extremamente agradável e algo que você logo será capaz de fazer sem esforço pelo resto da vida isso é sério gente eu conheço pessoas que fazem isso às vezes sabendo que é o milagre da manhã tudo que ele vai explicar ou sem saber fazem algo parecido sem saber que é algo assim e realmente as pessoas sempre falam que no início é difícil mas que depois é maravilhoso e que muda a vida delas né então vamos continuar lendo para ir aprendendo embora ainda possa dormir até tarde sempre que eu quiser você talvez se surpreenda ao descobrir que não quer mais não consigo lhe dizer a quantidade de pessoas que me disseram que agora acordam cedo até nos finais de semana só porque se sentem melhor e realizam mais coisas quando o fazem imaginem isso repetidas vezes praticantes do milagre da manhã compararam fazê-la todas as manhãs com a sensação que tinham quando crianças despertando na manhã de natal é muito bom se você não celebra o natal pense em uma época em que se sentia empolgado ao despertar talvez o primeiro dia da escola seu aniversário saindo de férias imagine como será ótimo começar cada dia dessa maneira aqui estão alguns dos benefícios mais comuns porém profundos que você pode esperar ganhar despertar todo dia com mais energia dotado da estrutura e estratégia para começar a maximizar o seu potencial reduzir o estresse obter clareza para superar rapidamente qualquer desafio adversidade ou crenças limitadoras que tem detido do você melhorar sua saúde geral perder peso se for desejado ficar na sua melhor forma aumentar sua produtividade e expandir sua capacidade de manter uma concentração de lazer em suas principais prioridades experimentar mais gratidão e menos preocupação aumentar significativamente sua capacidade de ganhar e atrair mais riqueza monetária descobrir o propósito de sua vida e começar a vivê-lo parar de se contentar com menos do que realmente deseja e merece em qualquer área da sua existência e começar a viver de acordo com a sua visão para a vida mais extraordinária que pode imaginar percebo que estou fazendo muitas alegações ousadas isso pode se passar como um hype ou promessas além da conta um pouco bom demais para ser verdade certo mas eu lhe asseguro que não há nenhuma hipérbole aqui o milagre da manhã lhe dará tempo ininterrupto todos os dias para que você se torne a pessoa que precisa ser para melhorar qualquer área da sua vida também lhes darei os salvadores de vida que são seis práticas poderosas e comprovadas que se combinam para construir o milagre da manhã e garantidamente irão poupá-lo de perder a vida extraordinária que merece viver aquela que conforme as estatísticas 95% da nossa sociedade tristemente jamais experimentará vai ter mais sobre isso no capítulo 3 com sua ajuda acredito que poderemos mudar esses números enfim você estará pronto para embarcar no desafio de transformação de vida de 30 dias do milagre da manhã o qual desenvolverá a confiança e sedimentará os hábitos que você necessita para atrair criar e sustentar continuamente os níveis de sucesso que deseja e merece em todas as áreas da sua vida nunca se esqueça de que em quem você está se transformando é o único e mais importante fator determinante na sua qualidade de vida agora e para o seu futuro isso é muito real não importa se hoje você se considera uma pessoa matinal ou não você aprenderá a fazer com que despertar todo dia seja mais fácil do que jamais foi depois tomando vantagem da inegável relação entre acordar cedo e sucesso extraordinário você descobrirá que a forma como passa a primeira hora do seu dia se torna chave para desbloquear seu potencial pleno e criar os níveis de sucesso que deseja você verá rapidamente que quando muda a maneira como acorda de manhã você muda toda a sua vida pronto acabamos o primeiro capítulo o capítulo 2 que eu vou ler no próximo vídeo se chama a origem do milagre da manhã nascido do desespero então eu continuo no próximo vídeo rapidinho a gente termina esse e aí a gente já começa algum outro sempre vou trazendo os que eu li que me ajudaram em algum momento da vida para que de repente possa ajudar vocês aí a gente sempre aprende alguma coisa então muito obrigada por estarem aqui comigo a gente está lendo livros juntos estou muito animada com essa nossa nova ideia espero que vocês também me contem o que vocês acharam da ideia e se tiverem livros que vocês gostariam que eu lesse aqui podem deixar nos comentários e eu também vou trazendo novas ideias a gente pode ir criando o nosso clube do livro aqui né então até o próximo vídeo e desejo que vocês tenham um dia uma noite uma semana de muito amor e muita luz namastê não nem 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 Legenda Adriana Zanotto